Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Jan van Eyck, Retrato de Arnolfini. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização e hoje vamos ter aquele vídeo que vai encerrar a análise das obras do Jan van Eyck, esse grande pintor do Renascimento Nórdico, esse pintor flamengo famosíssimo. Hoje vamos analisar uma obra muito interessante, porque é verdade que a maior obra do Jan van Eyck pode ser considerada o retábulo do Guente, aquela que ele pintou com o irmão dele e que nós já analisámos aqui, que eu já deixei aqui o link para vocês. A obra mais bonita talvez seja a Madonna da Igreja, não sei, pequeno do gosto pessoal. A obra mais intrigante pode ser o seu autorretrato, O Homem do Turbante Vermelho. No entanto, a obra mais famosa do Jan van Eyck é aquela que nós vamos analisar hoje. Estou a falar do Retrato de Arnolfini, um trabalho de 1434, que é a obra mais famosa do pintor Jan van Eyck. Durante muitos anos, os historiadores de arte escreviam a temática desta pintura como o retrato de casamento de Arnolfini. Aliás, eu própria, na escola, aprendi que esta era a temática desta pintura. Isto é o retrato de o casamento deste casal de ricos mercadores italianos que vivem em Burges. No entanto, os historiadores de arte, ultimamente, não consideram que isto seja nada disto. Portanto, há aqui um grande problema. Afinal, quem são estas pessoas? Afinal, porquê que o van Eyck os pintou? Portanto, ninguém sabe. E existem muitas teorias. No entanto, o quadro está carregado de simbologia, está carregado de iconografia. É uma pintura brilhante, interessante e muito misteriosa. Vamos então analisar e falar um bocadinho acerca de todas estas correntes de pensamento que acompanham a obra de Jan van Eyck. A National Gallery, que é por muitos historiadores de arte, considerada a maior autoridade no estudo da obra, é a mais aceita entre os estudiosos de van Eyck. E esta referiu que não é realmente uma imagem de um casamento a decorrer, mas simplesmente um retrato duplo de um casal que já estava casado. Alguns historiadores de arte consideram a possibilidade deste ser o retrato tributo à mulher à direita, que faleceu pouco antes. Mas claro que esta é apenas uma das muitas teorias. Tudo nesta obra é incerto. Até a identidade do Arnolfini pode não ser correta. O que se sabe realmente é que quem quer que esteja aqui representado é um mercador italiano a trabalhar em brujas. Brujas, no século XV e XVI, é uma cidade próspera, com muitos dos mercadores ricos a estabelecerem-se aqui. Aliás, esta obra é acerca da riqueza aparente. O retrato é, na realidade, acerca da riqueza das pessoas que estão aqui representadas. Nota-se perfeitamente nas joias, no mobiliário, nas roupas, na expressão, que eles são muito ricos. Portanto, é uma amostra para mostrar a todas as pessoas da época quão ricos eles eram. Uma outra teoria em relação a esta cena é a passagem da autoridade do homem para a esposa para exagerir os assuntos do lar. Mas, mais uma vez, é só uma teoria. O que fascina quer os historiadores de arte, quer o público, perante esta obra é que ninguém, absolutamente ninguém, acredita que esta seja um simples retrato de um casal. Parece que algo importante se está aqui a passar. As suas mãos estão unidas, os sapatos estão fora dos pés, ou seja, tudo isto tem um valor simbólico. Nesta época da arte, o período gótico da Era Medieval, todos os elementos tinham uma grande carga simbólica. O facto dos sapatos estarem fora dos pés, por exemplo, e jogados ao acaso, está normalmente associado a um evento sagrado a decorrer. Outro elemento importante é o facto de apenas uma vela estar acesa no candeeiro, o que simboliza a presença de Deus. Mas, aqui está, a simbologia não reporta para uma figura sagra. Portanto, é mais um mistério. Apesar de haver aqui toda uma iconografia cristã, toda uma simbologia que aponta para a igreja, não vemos em lado nenhum desta obra uma figura sagrada. É ou não é? Esta obra é realmente muito interessante, muito interessante de ser analisada e de ser olhada em relação a todas as obras desta época, que não eram nada assim. A forma como ambos têm as mãos unidas, ambas com as palmas para cima, sugere também o ato de receber, de saudar alguma visita. Provavelmente as visitas são as figuras que vemos refletidas no espelho. No espelho, nós vemos o reflexo de duas pessoas que se encontram à porta, de forma que as podemos ver. Podemos ver toda a cena refletida maravilhosamente nesta obra. Podemos testemunhar a ação, tal como o pintor estaria a testemunhar na altura. Esta ideia é acompanhada ou reforçada pela assinatura que está na parede acima do espelho e abaixo do candeeiro. Na verdade, mais do que uma assinatura, é uma inscrição, que diz Johannes van Heik fuittich, ou seja, Johannes van Heik esteve aqui. Existe aqui um sentido de presença do artista, do testemunho do artista, do artista ter estado neste quarto, neste preciso local, com estas figuras. Vamos agora analisar aquilo que realmente sabemos acerca desta obra e aquilo com que todos os historiadores da obra concordam. O espelho, ao centro da obra, é um dos elementos mais importantes ao nível da realidade visual da obra. Pois podemos ver a frente do quarto e, através do espelho, vemos também o quarto de outra perspectiva. Cenas da Paixão de Cristo estão pintadas nos espaços ovais da moldura de madeira. Estes pequenos espaços na moldura, em volta do espelho, são muito pequenos, do tamanho de uma unha do Dermindinho. No entanto, são ricos em pormenor e bastante perceptivas. Ian van Heik era um pintor de atenção ao detalhe, de pormenor. Isto, atenção, é algo muito típico da pintura do norte da Europa, do Renascimento Nórtico, da pintura flamenga especial. Eles pintavam todos os detalhes. Eles davam muita importância à pintura dos detalhes. O cão, que se encontra aos pés das figuras, tem o pelo muito realista. O cão é um elemento inesperado num retrato tão formal. Mas o cão é um símbolo bastante usual nos retratos de casais, pois este simboliza o quê? A fidelidade e a lealdade. Cá está, mais uma vez, a simbologia normal desta época, num retrato que, aparentemente, não tem nada de normal. Existe, nesta época, um enorme trabalho nas roupas do casal. Existe um elemento curioso por estarem a usar roupa com pele. No entanto, a fruta que está na mesa e a árvore que vemos lá fora sugere um tempo mais quente, até demasiado quente, para usar casacos de inverno. Este é mais um elemento que confunde os historiadores de arte. A fruta que está na janela e no banco tem também um valor simbólico. As laranjas eram, nesta altura, um banquearíssimo em Flandres. Só os mais ricos podiam comprar esta exótica fruta. Algumas teorias sugerem que as laranjas, que eram um banque usar nolfini, importavam. Isto faria da fruta uma referência à fonte da sua riqueza. Mais um elemento das interpretações erradas é que poderíamos pensar que esta cena estava a passar-se no quarto de dormir, num espaço privado. No entanto, os quartos, quer no século XX, quer no século XVI, eram um espaço social, onde se recebiam visitas e um símbolo de riqueza. Outro símbolo de riqueza é o tapete no chão do quarto, apresentado aqui como um sinal de riqueza e bom gosto. A roupa é cheia de pormenor, é responsável por mais uma interpretação errada desta obra, o facto da figura feminina aparentar uma gravidez. Na verdade, isto é errado. Ela assegura tecida à frente da barriga, o que faz com que ela pareça grávida, no que está de acordo com os ideais da moda da época. Toda a obra foi realizada aplicando diferentes camadas finas de óleo, o que resulta em cores brilhantes e ricas, o que se traduz numa luz luminosa e incrivelmente subtil. A luz move-se através dos rostos, dos personagens, das mãos, das mobílias, no candeeiro. Existe até uma pequena sombra que é projetada pela fina barra da janela. Tudo isto nos mostra uma amestria e um amor pelo uso da luz como elemento da obra. O uso da luz é mais uma característica da pintura flamenga. As duas figuras são alongadas contra um quarto muito cheio de vários elementos. A atenção de Jan van Eyck não vai para a representação correta do corpo, das proporções humanas, nem por um correto uso da perspectiva, mas sim para o uso exemplar do óleo, da atenção ao detalhe e das texturas. Jan van Eyck é um mestre do Renascimento Gótico e também é um mestre da pintura flamenga. E esta é a obra-prima que realmente espelha todo o seu talento e também a mais conhecida e a mais enigmática de todas as obras de Jan van Eyck. E pronto, nós terminámos hoje aqui o nosso ciclo dedicado a Jan van Eyck. No entanto, vamos continuar a ter atualizações todas as segundas-feiras acerca do mundo da arte, da história da arte, dos pintores famosos e de todas as outras coisas interessantes acerca do mundo da arte. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, de fazer gosto, de partilhar os nossos vídeos. Nós trabalhamos a troco de subscritores. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau! 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 Tchau!